Eu sempre curti sensualidade Eu acho o corpo humano de uma beleza incontestável Tanto que quem vê no meu Instagram Se você não segue é melhor seguir Quem vê no meu Instagram sabe E quem não segue lá vê uma porrada de foto Sem camisa ou então fazendo postos sensuais Tudo bem pra mim Muita gente me critica por causa disso Mas eu gosto Eu acho que o corpo humano tem várias formas legais, bonitas Que servem como arte pra mim Aquilo pra mim é só expressão de arte Eu acho que cada um deve aceitar seu corpo como deve ser Pra deixar bem claro pra sociedade Eu super aceito o meu Muita gente me critica por causa disso 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 Se inscreva no canal. 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 Se você gostou e já é inscrito no canal, não deixe de deixar seu like aqui embaixo. Se você não sabe dessas histórias e não sabe da minha vida a fundo, então é porque você não me segue no Instagram. O meu Instagram está aqui embaixo. É arroba kelp real. E eu vou gostar muito de ter você por lá, gente. Se você quer se tornar um íntimo do canal, vem aqui e se inscreve no botão de se inscrever. E aperta o sininho para o YouTube te entregar as notificações ou no seu e-mail ou no seu próprio celular. E é isso. Beijo para todo mundo e... Fui.